Fala meu povo! A gente vai visitar o bairro Jetsemani e a gente vai mostrar pra vocês é um bairro muito boêmio, um bairro muito turístico aqui de Cartagena, à noite, ele é bem bacana também de visitar mas vocês vão conferir durante o vídeo aí. Isso, ele é bem colorido, bem alegre e a gente vai mostrar tudo pra vocês. Vamos com a gente! Bom gente, a gente está aqui na Praça da Santíssima Trindade, é uma praça bem característica aqui de Cartagena, a pessoa chama de uma praça bem cartageneira e já foi palco de algumas manifestações durante a independência de Cartagena, mas hoje é um lugar de encontro, a noite aqui ferve de gente vendendo tudo, de som então é um lugar bem turístico aqui de Cartagena. E aí tem essa igreja, que foi terminada de construir ela em 1600 e tanto, e, bom, muito linda e é nossa primeira parada aqui em Jetsemani. E aí que a gente muito vê aqui são essas ruas bem coloridas, né? É uma marca aqui do Jetsemani e você vai ver arte, grafite, pinturas por todo canto. A gente está adorando porque é muito cultural isso da Colômbia, né? Essas cores, esses grafites, é muito bacana. Ó, aqui é o Forte de São José, né? Ele fez parte também da dependência de Cartagena, da Colômbia e tal. E aqui é a Laguna São Lázaro, né? E nessa laguna, ela vai dar lá no Moede, é onde você vai pegar os barcos para ir para as ilhas aqui perto de Cartagena, né? As ilhas que o pessoal chama que tem o Mar do Caribe de verdade. Ó, gente, aqui também tem um ônibus de turismo, ó, que ele vai parando nos pontos turísticos. Agora a gente está indo lá para a Rua das Sombrinhas, onde também é muito famosa, é um ponto onde você tem que fazer a parada para poder fazer aquela foto top, hein? A gente está indo lá para a Rua das Sombrinhas. E aqui também pessoal, vocês vão encontrar restaurantes também E inclusive a gente acabou de achar um aqui Pra tomar umas bebidinhas pra se refrescar Bom gente, a gente parou aqui no The Locale Catarina também é conhecida, essa parte do Jeque Sem Mani É conhecida pelos drinks, né? E também por drinks de bom custo Aqui a gente pagou 20 mil pesos, que é 25 reais em dois mojitos Aqui se chama The Locale Mostra aqui amor E nossa companheira, como se chama? Tudo E temos a luz, que essa é o drinks para nós outros Ó gente, drinks saborosíssimo, um dos melhores da América do Sul que a gente tomou aí Até dos bares mais icônicos de Buenos Aires, do Chile e tal Aí quem fez foi a luz, ela fala português fluentemente Dá um oi pro Brasil Oi, começou a galerinha Então a avó dela era brasileira E bom, ela faz um drink gente Passem aqui na rua das sombrinhas Vocês vão encontrar o drink da luz E muito, muito, muito gostoso Eu tô apaixonado Eu vou passar por aqui umas duas ou três vezes aí Não vou tomar mais Outra coisa muito importante é que aqui em Cartagena a gente já se sente mais seguro A gente não fica com aquele medo de estar filmando na rua ou de andar com o telefone que já é mais tranquilo Pelo menos durante o dia que a gente está fazendo os passeios e também nos bairros turísticos que é o Jet Semeni Lá na cidade amuralhada também é muito tranquilo Então não precisa se preocupar em relação a isso Então pessoal, esse lugar aqui é o ponte da Arepa Aqui dessa rua do bairro Jet Semeni Então não deixe de passar aqui O nome é Colombitalia É meio turístico, mas é muito bom Então, passa por aqui Como é que estão os preços ali? A gente comprou uma promoção que foi duas arepas por R$12.000,00 Então saiu R$6.000,00 É um preço caro para arepa, mas vale a pena Vamos ver se compensa Todo mundo escritório fala muito bem Tem ótimas avaliações Então vamos ver, né? É um lugar bastante conhecido e turístico Então já sabe, né? O precinho já é mais salgado Então vamos experimentar e saber se realmente vale a pena Como vocês sabem, já acompanharam os nossos outros vídeos Sabe que a gente está experto em arepa, hein? Hum, gente Igual nosso hot dog que é cheio de coisa Aqui é arepa cheio de coisa Então tem frango, tem linguiça Não, muito gostoso Tem uns molhinhos que ficam ali Tem a limonada do Seu José Então está perfeito Arepa bem fininha, né? Trocante Eu ainda prefiro a do Tio do Centrão Lá de Bogotá Mas aqui de Cartagena essa está muito boa Vale muito a pena Gente, a gente também não pode deixar de comprar uma limonada aqui em Cartagena Porque faz muito calor e as limonadas são carro chefe aqui É... Estou com meu amigo Você? Luiz E... Um saludo para o Brasil Um saludo para o Brasil? Um saludo para o Brasil? Muito rico Riquíssimo, muito riquíssimo Venho para a barraca do José Luiz Que é bom Gente, muito gostoso, muito gostoso Aqui no Parque Centinário vocês também vão encontrar uma feirinha Onde tem bastante artesanal que dá para vocês comprar as lembrancinhas Achei um pouco razoável, né amor? Que o preço... É... Eu achei bom o preço, amor É... É bom o preço Dá para comprar algumas lembrancinhas aqui Tem bastante lima Coisa para vocês levarem para os familiares de vocês E o preço está bom Gente, esse é um monumento de Cartagena agradecida Em memória às pessoas que brigaram pela independência da antiga Cartagena, né? Então aqui é o Parque Centinário Se aproveita para dar uma relaxada depois de ter caminhado por esse calor aí Do Jet Semani E... Uma maravilha, né? De Cartagena Bairro Jet Semani Venham à noite, venham de dia Como diz o seu José É... Venham a qualquer horário que vai estar aberto Então é isso E não esquece de deixar aquele like Se inscrever no nosso canal E compartilhar com a galera que gosta de viagem Que gosta de conhecer outros lugares por aí pelo mundo Ó... Agora a gente voltou à noite, né? Tá... São seis horas Ainda está claro aqui Mas a gente já voltou para... Para ver como é que funciona aqui à noite Dizem que... Tem muita... A gente já viu... Já notou a diferença Porque tem muito carrinho de comida, né, amor? É... Está aqui na Praça da Santíssima Trindade E vamos ver como é que é aqui A movimentação à noite Dizem que aqui é bem movimentado, né, amor? É, diz que ferro de gente aí, né? Então... Vamos lá com a gente Ó, gente, a gente já encontrou aqui um quiosquezinho, ó Tudo por dois por vinte Para vocês verem a diferença de preços que tem daqui Lá para o... Para Bogotá Bogotá era muito caro Aqui tá rolando uma partida de alguma coisa E a galera tá animada Tá confediçando, né? O quê, meu filho? O negócio tá bavado aí Tá pegando fogo Pessoal, ó... Aqui dá para ficar burrático, viu? Porque a transformação é grande Tem muitos preços bons, né, amor? Muito, muito Dois coquetéis por quinze, por vinte, por vinte e cinco Isso, então aqui a anoitada é garantida E outra coisa Aqui também tem vários hotéis para vocês se hospedarem Mas o valor aqui já é... É, mais bar... Mais caro, mais caro Bem mais caro Mais compensação, né? Vocês vão ter tudo de uma noitada diferente aqui no bairro Jetson Então, vamos lá continuar, né? Começamos os trabalhos aqui, ó Com esse churrasquinho Aqui é carne Aí aqui é um chorizo, né? Uma linguiça Temperada Temperada Isso aqui eu pensei que era iuca Mas tá parecendo uma arepa É, parece uma arepa É isso, vamos provar Então vamos provar aqui Vai, meu, prova aí Ai, que fome Bora! Isso daqui eu pensei que era iuca Mas parece a massa da arepa Só que sem ser torrada Bem diferente Essa massa aqui Perguntar ali o que é, né? É, a gente vai tentar Não? Não, graças Não, não, não Ó Bom, é diferente Um dos problemas daqui da Colômbia é isso O excessivo vendedor é muito excessivo É excessivo É excessivo Nas ilhas, excessivo Todo canto Você acaba ensinando a gente chateado Eu fico chateado Do nada começa a cantar um bocado de cara aqui E fica cercando você E você fica constrangido de não dar dinheiro Eu não dou não Dei uma vez e não dou mais não Então é difícil, é difícil, é difícil Mas a Colômbia é nosso amor É sim, a gente ama demais a Colômbia A gente nunca tinha com medo desse churrasco Não ligou, né? A gente tinha meio medo Mas nossa, mano Tá bem higiênico ali Muito gostoso, bem higiênico E muito bom Muito bom, muito bom A gente tinha com medo demais Tchau 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 Como essa praça ficou agora à noitezinha Meu Deus do céu A gente não aguentou, a gente teve que voltar pra casa E tá vindo de outro rolê pra terminar o Jetsamani Esse vídeo ficou muito bom, gente Esse bairro é um bairro maravilhoso Boa noite, bomba, bomba, bomba Do jeito que vocês viram Você não tem noção O vídeo ficou até legal Mas lá dentro é muito mais caloroso Muito mais massa Com certeza É uma vaga muito doida E a gente conseguiu ficar buracias Bom, a gente fez a última compra lá Que foi um negócio muito mais calmo Mas antes de tudo Deixa o like Se inscreve no nosso canal E compartilha com a galera Agora sim a gente vai mostrar o que a gente comprou Esse aqui é um prato chamado Patacom com todo Então aqui vai ter Batata palha, queijo Presunto Maionese, ketchup Vai ter Porco Vai ter carne Vai ter frango Vai ter linguiça Vai ter patacom Vai ter milho Gente, é muita coisa Cara, é muita coisa Então isso aqui é pra uma pessoa Que detalhe Isso aqui é pra uma pessoa Tem um lá gigantesco Que é pra cinco pessoas Cinquenta mil, né amor? Cinquenta mil pesos Muito barato Gente, vale muita pena Porque vem muita comida Não tem noção E esse daqui é pra uma pessoa Foi vinte mil pesos Vai dar aí vinte e quatro reais E agora a gente vai começar com o meio Pra ver se é bom Não é, amor? Uma coisa Eu vou ver se é bom aqui Eu vou ver se é bom Se é bom pra vocês verem aqui Gente, sério Lá os drinks valiam muito a pena também, né amor? Tava tendo muita promoção Tem leituga também Tem leituga Tem alface Tem alface? Meu Deus Leituga e alface Sim, tu tô dizendo que tem alface Nossa senhora, tá bonito, viu? Nossa senhora Que vídeo massa Gente, não deixem de ir lá Conheçam de dia Pra bater as fotinhas bonitinhas E tal Pra poder ficar legal Eu iria Eu iria assim Dois horas da tarde É, pra ficar até mais tarde Porque é esse fuso É que vocês viram aí É todos os dias Não tem um dia e um tempo Eu comecei realmente Seis e meia Sete horas Sete horas Oito horas É melhor horário A noite Por quê? Porque seis horas A galera tá chegando Tá montando as barraquinhas Então Né amor? Ainda tá assim No comecinho Então Vão quatro horas da tarde Pra bater as fotos Lá e tal Vamos conhecer lá O bairro que eu vi Realmente é muito lindo E fiquem até mais tarde Pra ficar durátios Durátios a gente É ficar bêbados Ou sei lá Ficar alegres Né amor? E aproveitar bastante Na culinária Que tem no local E também Nos links São muito gostosos Bem feitos De manhã Não tem Tudo fechado E a energia Do povo Você sente lá também Então é isso Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau 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 Tchau